Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos à correção, tá? A correção lá dos exercícios que estão no livro e também a correção da folhinha que foi para casa, tá bom? Então prestem bastante atenção. Bom, lá na página 33 tem o exercício 3 que está assim, revija o detalhe do quadro Operários destacado abaixo e depois observe os retratos ao lado. Teu retrato, no caso, está numerado de 1 a 3, sendo 1 Oswaldo de Andrade, 2 Mário de Andrade e 3 Tarsila do Amaral. Na letra A está assim, Tarsila pintou diferentes etnias para representar a imigração decorrente ao processo de industrialização, mas entre os operários ela representou alguns artistas da época, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e até ela mesma. Olhe para o retrato e depois para a pintura. Você consegue identificá-los? Bom, vamos identificá-los aí. Tarsila do Amaral, terceira, de cima para baixo, na margem direita. Então ela vai ser essa daqui. Oswaldo de Andrade é o do canto de cima, então vai ser esse daqui. E o Mário de Andrade é o de óculos redondo, então vai ser esse daqui. Ok, gente? Foi fácil? Bom, é isso aí. Letra B. Discuta junto com os colegas em sala quais os motivos para Tarsila do Amaral representar os artistas ao lado dos operários. Arte também é trabalho? Anote a seguir as ideias que surgirem dentro da sala de aula. Lembrando que a letra B não tinha, não tem como, né? A gente discutir aí com os nossos colegas na sala de aula, mas tem como a gente saber aí mais ou menos quais foram os motivos, né? Da artista ter representado os artistas ao lado desses operários aí, também querendo relacionar se a arte também é trabalho. Uma sugestão de resposta para vocês é que ao colocar os artistas em meio à representação dos operários, Tarsila traz à tona a discussão sobre o mercado de trabalho artístico e o reconhecimento da arte como trabalho. Porque até então, naquela época, não tinha-se esse reconhecimento de que a arte também era um trabalho. A arte também era algo manual que as pessoas faziam e não somente uma obra para você apenas apreciar, entendeu? A arte também está envolvida aí com o trabalho. E logo a seguir, na página 34 ainda, pede para vocês, o que eu pedi para vocês fazerem essa atividade no caderno, de encontrar, né, algum elemento na sua casa que carrega um pouco de significado importante para você. No caso aí, essa é uma questão pessoal, tá? Lembrando que vocês têm que explicar qual foi o motivo aí de vocês terem relacionado esse objeto com as suas memórias, tá bom? Bom, lá na página 35 fala também sobre, no caso, o momento aí de estesia, se você já passou, como você poderia descrever. Isso aí também é uma resposta pessoal, tá? Você pode responder como é que vocês, ao ouvir, né, uma música, como você descreveria, né, esse momento de ter esse sentimento, né, com relação a música, ou algum filme, ou alguma dança, alguma peça de teatro. Isso é uma resposta pessoal, tá bom, galera? Agora, vamos ampliando o conhecimento lá na página 35, que vai da 35 a 36, tá? Como eu falei, vocês podem pegar dicionário, pegar o livro, né, pegar a internet e ver aí o significado das palavras a seguir. No caso, tem a letra A, que pergunta, criatividade, a resposta, capacidade de criar, de inventar, qualidade de quem tem ideias originais de quem é criativo. Belo, aquilo que tem formas bonitas que produz admiração. C, linguagem artística, comunicação pela arte. Algumas das linguagens artísticas são artes visuais, teatro, música e dança. Letra D, estesia, capacidade de perceber sensações, ter sensibilidade. Isso aí tem até a ver, claro, com a página 35, no exercício 1. Atividade que foi pra casa. Bem simples essa atividade, gente. Eu quero que a partir do momento em que vocês têm aí essas diferentes sensações, né, esses diferentes goos com relação a algumas obras de arte, Eu quero que vocês, a partir disso, observem algumas dessas obras aí da Tarsila do Amaral e que vocês possam colorir dependendo de como essa sensação, ela pode causar em vocês. Então, a gente tem os operários, que eu coloquei, o pescador e o abapuru. Então, sejam bastante criativos nessa atividade, tá? Coloque bastante cor. Pode ser cor diferente da cor original, tá? Eu quero que vocês estejam aí bastante criativos mesmo, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito as atividades pesquisando também, tá? Espero que vocês tenham gostado até mesmo de fazer atividade, colocar suas impressões, né? Principalmente naquela parte onde fala, né, dos seus sentimentos com relação a algumas obras de arte, com relação a algumas músicas, alguns cinemas, né? E também com relação até mesmo àquela questão do objeto, né, que tem memória aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? E obrigado por vocês terem assistido até agora. Fiquem bem, tá bom? E fiquem em casa.